Beleza, então rapaziada, pra esse plano dar certo, eu vou guardar aqui o Superman, boa, e vou pegar o Asa Noturna, até porque o Asa Noturna faz parte de toda parada, eu diria que ele é o líder. Mas antes de começar a fazer tudo, eu vou tentar fazer mais um Robin, até porque tudo começou com o Robin e não o Asa Noturna. Pra fazer o primeiro Robin, eu preciso de uma Blue Jean, uma Robin Logo, White Fabric, Red Fabric e Yellow Fabric e Green Fabric. Tá, e essas coisas aqui, mas eu acho que eu tenho algumas coisas, tá, o Blue Jean eu já tenho, Red Fabric também e Yellow também, eu acho que precisa do Branco também, é, tá faltando Green Fabric, tá faltando mais algumas coisinhas, mas já vou fazer a maioria agora. Primeiramente eu vou fazer o símbolo do Robin, que é assim, vou pegar os ouros que eu preciso, que são seis, e já vou fazer essa coisinha aqui. Pra isso eu vou precisar achar algum deserto, beleza, o deserto eu já achei, eu vou precisar pegar muitos cactos. E agora é só voltar pra minha casa que fica ali. Beleza, agora é só esquentar os meus cactos. Nossa, eu tenho muito minério por aqui. Enquanto meus cactos estão esquentando, eu preciso derrotar algumas vacas. Então, desculpem vaquinhas, mas agora é a hora que eu preciso de vocês. Tá, até que elas estão dando bastante couro. Ao total eu consegui sete couros, eu acho que é o suficiente. Bora pegar aqui os meus cactos e fazer isso daqui. Boa. Eu preciso fazer esse Wayne Tech. Ele é bem fácil, mas é um pouco chatinho de se fazer, até porque eu tenho tudo, porém são muitos crafts. Mas isso não é um trabalho para o asa noturna? Ah, eu assumo que isso daqui é bem vergonhoso de se falar, né? Então eu não perdi tempo e já comecei a fazer esses Wayne Techs, até porque são muito chatos de se fazer e dá uma dor de cabeça. Mas ainda bem que eu tinha tudo pra fazer. Bom, rapaziada, infelizmente minhas redstone acabou. Mas talvez eu possa encontrar alguma lá na minha carry. Bora que a minha esperança vai ser você. Bora. Aqui tem 12 redstone. Cara, eu acho que isso aqui vai ser mais do que o suficiente. Bora lá fazer essa paradinha aqui. Como eu preciso de 5, eu vou ter que fazer 2. E agora tá faltando só Yellow Fabric e Green Fabric. Bom, o Puck tá no servidor. Talvez ele possa me ajudar com isso. Bom, já tô chegando aqui na casa dele. Torcer pra ele estar aqui na casa dele e eu conseguir trocar uma ideia. Ai, meu Deus. Que que é isso? E aí, Crazy, beleza? Opa, tranquilo? O que você precisa, cara? Pra isso aqui do nada? Cara, já tá tudo mais do que perfeito. Primeiro, eu sou o Asa Noturna e você o Kid Flash. Tô vendo. Cara, eu vou abrir o jogo com você, pode ser? Eu quero fazer hoje a torre dos Jovens Titãs. E pra isso, eu vou precisar da sua ajuda. Até porque o Kid Flash já fez parte dos Jovens Titãs. Então, tipo, você quer participar dos Jovens Titãs? Cara, com certeza. Não vou negar uma dessa. Então, beleza. Pra participar dos Jovens Titãs, você vai ter que me ajudar a fazer a torre. Pode ser? Ah, tranquilo. Eu já tô de pedreiro aqui já. Eu tenho um Asa Noturna. Eu pergulho. Pra precisar, nós estamos aí. Bom, perfeito. Mas, primeiramente, eu preciso de Yellow e Green Fabric. Você tem? Ah, eu tenho alguns aqui. Tem uns alguns aqui, ó. Olha esse baú aqui. Esse segundo baú aqui. Ah. Tá. Tá, vou abrir ele aqui, então. Nossa, você tem bastante. Posso pegar? Pode pegar. Vamos lá, Diego. Você precisa. Opa, vou pegar. Bom, já que eu já peguei tudo, eu posso te dar uma missão, então? Cara, manda aí. Eu não tô com muita vontade de fazer missão agora, não, mas... Ah, missão de boa. Manda aí, manda aí. Ó, a torre dos Jovens Titãs precisa de muito quartzo. E você é o Flash, o homem mais rápido do mundo. Exatamente. Beleza, então. Não, eu preciso que você pegue muito, muito, muito quartzo. Tipo, encher uma bag inteira de quartzo. Você tem alguma bag? Cara, eu tenho. Tá vendo aí, ó. Tem moral de fazer isso? A opa já pela mão também. Ai, pai, pai. Tu tem essa moral aí? A moral eu tenho, né? Só que não espere eu não cobrar nada depois. Tá bom, eu fico te devendo uma. Beleza, então. É, nóis. Beleza, mas já tô chegando aqui em casa. E essa ajuda do Hulk vai ser muito útil pra mim. Então, bora lá terminar o meu hobby. Vamos ver que agora eu tenho tudo. Então, toma. Ai, eu sou o Robin, cara. Bom, pra quem não sabe, o primeiro Robin é o Dick Grayson. E ele é o meu Robin favorito e também o líder dos Jovens Titãs. E ele é o Robin que vira o Asa Noturna. Então, o primeiro passo pra fazer o Jovens Titã já tá feito. Porque eu tenho o Robin e o Asa Noturna. Agora, o segundo passo vai ser planar isso aqui. Até porque a torre dos Jovens Titãs é em uma montanha. Tá, mas eu acho que planar aqui vai ser um pouco fácil. Eu achei que ia ser mais difícil. Só olhar a ousadia dele. Tá querendo atacar o Robin, né, cara? Pronto, já derrotei um. E agora eu vou tentar derrotar o outro. Toma, derrotei. Caraca! Bom, só esperar ficar de dia e vou planar. E o bom disso tudo é que quando eu tava terminando, você chegou, não foi, Puk? Com certeza, cara. Que lugar retinho, bonito, hein? Então, você gostou? Gostei, cara. Foi rápido fazer isso? Ah, um pouquinho. Pris, mas quando eu cheguei, você não tava, cara. Parece que foi aí do nada. Bom, eu vou explicar. É porque eu fui lá pegar areia. Por que eu vou pegar areia? Como nós vamos fazer a torre dos Titãs, a gente vai precisar de muitos vidros. Ah, entendi. Fazer as janelas, né? Deixar uma vista bem linda pras outras torres. Então, vai ficar bem bonitão. Mas, então, Puk, você tá pronto pra construir? Eu tava falando isso. Cadê os quartos? Cara, vem aqui, ó. Tá vendo aqueles dois baúzinhos ali, ó? Aham. Pode abrir eles. Deixa eu ver. Nossa Senhora, hein, Puk? Nossa. Tá cabrera, hein? Dá um chutinho aí de quanto tempo eu levei pra pegar tudo isso aí. Mano, eu acho que 30 minutos, já que você tá preparado aí. 30 minutos? Cara, foi só 7. 7? Sim, bati meu recorde, né? Tô, beleza. Você tá mostrando a velocidade do flash, mano. Exatamente. Pô, 7 minutos pra mim já é podcast, mano. É poesia acústica, né? É possível, mano. Bom, Puk, já que eu chamei aqui você pra construir e você é um belo builder, você quer me mostrar como vai ser a base da torre dos titãs e, tipo, depois eu começo a construir? Bora lá, então. Eu vou começar a fazer aqui e fica de olho aí. Beleza, faz só a base que eu te ajudo complementando, pode ser? Ah, eu vou começar a fazer uma marcação aqui de 20 por 20, né, pra ficar um tamanho bem legal e a gente conseguir subir bastante pra cima. Então, cara, tinha que tirar os baús aqui, mas... Depois eu tiro. Então é pra marcar onde você colocou obsidia, certo? É, exatamente. Fazer um quadrado. Pronto, desse jeito? Desse jeitinho. Aí agora a gente só subir pra cima, a torre e fazer o P. Ah, beleza, então. Nesse momento, sinto o passe de mágica da edição. E essa daqui é a torre dos jovens titãs. Pronto, Puk, finalmente está pronto a torre dos jovens titãs. Cara, ela tá tão alta que já tá passando até das nuvens, tipo, muito alto. Você é louco? Eu construí tanto que minhas mãos estão até trêmula, Chris. Eu não sei o que significa trêmula, mano. Vou mandar bem a real. Bom, eu fiquei fraco. Ah, foi por isso que eu... Mas ganhei um Shazam, né, de brinde, tchau. Não, ganhou nada, você vai... Cara safado! Ficou brincando, né, Chris? Você acha que eu ia fazer isso com você? Ah, ainda bem, né? Bom, antes de tudo, vamos mostrar a torre? Bora, bora lá. Rapaziada, a torre tá bem simples, porque ainda não tem decoração. Até porque... Pô, isso daqui foi muito tempo pra construir. E nem cavalo aguenta. Mas eu acho que ficou bem legal essa torre aqui dos jovens titãs. Ficou, tipo, grande e espaçosa. Ficou bonita até. Até decorar vai ficar melhor ainda. Cara, eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Bom, fala aí, Chris. Se você decorar a torre dos jovens titãs, eu te dou qualquer herói desse mod. Qualquer um, você pode pedir qualquer um. Qualquer herói mesmo. Qualquer um, só você falar. Desse mod? Aham, e você decora e eu te dou qualquer herói. Tá bom, então. Cara, eu já vou decorar, isso é certeza, então eu quero o Superman. Faço. Ah, não, faço não, peraí. Mas tá bom, eu consigo arrumar. Bom, mas já que a torre dos jovens titãs tá feita, eu acho que é bom a gente sair um pouco. E mostrar essa escada aqui. Oxi, mas o que é aquilo? Calma, Puck. É o que eu tô vendo mesmo? Não, antes de tudo, já coloca aí o seu herói dos jovens titãs, rápido. Pra relembrar os velhos tempos, já tô até com o Robin. Bom, então bora lá ataca pra ele? Bora, já coloquei meu Kid Flash aqui também e só bora. Só bora. Beleza, eu já vou chegar atacando aqui com poder, cuidado. Quanto é a minha super velocidade, cara? Tá, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ah, meu personagem deita. Ele deita? Aham. Tá, ele é forte. Ele é forte, ele é muito forte. Ele deita na porrada ou é deitado na porrada? Bom, não faço ideia. Mas eu tô... Mas esse... Oh, já foi! Ah, a gente acabou derrotando ele bem fácil. Cara, é que você não viu que eu já dei uma volta no planeta e dei um soco super forte da velocidade da luz dele. Ah, entendi. Então a gente derrotou o Slade e fez a torre dos jovens titãs. Eu tenho o Robin, você tem o Flash. Bom, deixa eu testar umas coisas vezes em você. Pode testar. Ó, esse aqui é o R. Ah, ele joga o negócio do Batman. Oi. Só que eu tenho uma pergunta. O que esse Deathstroke tava fazendo aqui, será? Será que ele queria explodir nossa torre novinha? Cara, eu não faço ideia, mas se liga, eu dei. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Isso é estranho demais. Aham. Ai. Ó, o V esse chute. O G eu escolho minhas coisas. Que nem tipo, se liga. Toma. Tá congelado, tá? Porque o G eu consigo mudar tudo. Tá. O X. Eu tenho o bastão. Eu tenho o bastão. Ó, olha esses movimentos. Ah, esse aqui é da hora. O H é o modo detetive que todo mundo da Bat Família tem. Agora só precisa desativar esse modo detetive que eu não faço ideia. E o Y. Au, é flodável. Nossa senhora, meu Deus. Tá, é bem flodável. É bem flodável. Bom, e foi desse jeito que eu criei os Jovens Titãs aqui no Minecraft.